Oi gente, tudo bem com vocês no vídeo de hoje? Hoje aqui eu trouxe aqui como vocês pediram, né? Vocês não pediram, mas eu falei no vídeo que eu ia fazer a maquiagem, uma maquiagem assim básica de dia que eu faço mesmo, todos os dias e eu vim trazer aqui, né? Então, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho da notificação então, se eu sekrei, bora lá, solta a vinheta Voltei Eita, voltei, gente E eu trouxe aqui Aqui é no final de cabelo Eu trouxe essa faixinha Para eu fazer a maquiagem Essa faixa Ou eu uso isso daqui Olha como um prendedor Como que vocês preferem Eu pensei de usar isso daqui Usar a xuxinha E isso daqui Porque meu cabelo Mesmo se eu usar isso daqui Ele volta pra frente Então eu vou colocar isso daqui Eu perdi um que era mais bonitinho Do que esse Era um Mentira Eu acho que eu não perdi Tá nas minhas roupas Mas Eu tinha Ai, gente Eu fico tão engraçadinha Olha E prender aqui no cabelo Entendeu? Sim Sim Ai, ai, gente Vocês vão me ver Fazendo isso aqui Bom, galera Era uma Eu vou ficar sem meu óculos Que triste Mas Era uma faixinha de cor vermelha Com preto e branco Ai, igual assim Era vermelho e branco Ou redor Eu acho Eu não lembro exatamente Aqui está a minha bolsinha Como eu já fiz Eu já fiz aqui no meu Que meu cabelo foi ontem Eu acho Mas tem um que tinha Dentro da minha maquiagem Um anos antes E a primeira coisa Eu começo com É uma maquiagem Baixa, tá bom? Então não vai ter nem Delineador Nem essas coisas Entendeu? Quando eu pegar aqui a coisa Eu volto com vocês Tá? Eu volto com vocês Tá bom? Voltei aqui, gente Com esse negócio aqui Olha Que é o de olhos Que eu falei Ontem, né? Viu, gente? Olha o meu cabelo Ó E a esponjinha que eu uso Tá bem sujinho Mas depois eu uso Ó Eu começo com esse produtinho Aqui embaixo dos olhos Espalho com a mão primeiro O olho todo eu passo Mas é mais importante Passar aqui Do que o olho todo Aí eu espalho aqui Com a esponjinha Bom, gente Vocês costumam fazer o quê, né? Bom, galera Eu começo sim Todo dia Mas eu não faço mais maquiagem Porque eu tô me brilhinha E mentira, gente Mas é isso mesmo Mas é porque É pra não gastar tanta maquiagem Eu só uso agora Maquiagem No sábado e no domingo E como eu vou pra sair Esse daqui Hoje é terça É dia Hoje é terça Dia 30 De 2011 De novembro De 2021 Hoje é terça E Eu não gosto de fazer maquiagem Na semana Só no sábado e domingo Quando eu for pra sair E vai ter parte 2, galera Tá bom? Vou pegar aqui outro negócio E volto com vocês Opa Gente, voltei aqui com a base Eu vou colocar aqui a base nos campos E depois eu volto com vocês Mas é essa daqui, ó E eu uso a esponjinha Gente, voltei aqui Eu tô com uma espelinha Voltei, coloquei a base Eu coloquei bastante Até aqui Mas eu vou espalhar E eu volto com vocês E depois eu vou espalhar Gente, voltei aqui Mas tá faltando esse daqui Então eu vou espalhar com vocês Mas eu não vou Não, eu não vou espalhar com vocês, gente Mas eu vou espalhar esse daqui Que sobrou Olha como fica a minha pele Bem branca, né? Voltei, gente Vou fazer aqui Ficou assim, ó Agora, galera Eu vou pegar aqui É um negócio de sobrancelha Então eu já volto com vocês Depois que pegar Gente, voltei Esse pixelzinho E esse daqui Eu começo primeiro com O My South Style Esse daqui E vou delimitando Quando terminar de Coisar aqui Minha sobrancelha Eu volto com vocês, ok? Voltei, gente Aqui eu já fiz Minha sobrancelha Já tá pintinha Aí, olha Agora eu já peguei aqui A coisa do contorno Eu vou passar aqui, ó Contorno É esse daqui, ó O último é esse daqui, ó Esse daqui Quando eu passar Eu volto com vocês Eu passo aqui 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 E às vezes eu passo também Aqui na areia Mas eu não passo muito Gente, voltei Aqui Tudo é contornado Olha isso, gente Gente Eu tô aqui contornado Olha Passei aqui também E aqui E aqui também E aqui, ó Eu terminei Olha, gente Terminei E agora eu já peguei O negócio da sombra A sombra vai ser Um negocinho bem básico Vai ser branca a sombra, né, galera? E Vou pegar esse pincel Que tá aqui, ó Esse daqui E E Essa sombrinha branca Vem aqui, galera Ou Essa daqui, ó Essa sombra Quando eu passar Eu volto com vocês Ok? Gente Já voltei aqui Já fiz aqui Minha sombra Bem branquinha Só passei aqui mesmo Bem básico E agora eu vou passar Máscara de cílios Então bora Vocês vão ver O truque é Você tirar isso daqui Bem na pontinha, gente Mas também é bom Tirar o excesso, né? Porque ninguém merece Com o excesso E bora ela passar Vou pegar aqui Meu espelho Gente, olha isso, mano Meu Deus Pronto Pronto Agora, gente Eu vou pegar aqui Um blush E Bora lá, né? Vou dar pausa Gente, aqui Meu blush Eu vou usar Esse daqui, ó Um rosinha Então bora lá Quando eu passar Eu volto com vocês Galera Terminei aqui De fazer meu blush Ficou assim, olha Eu gosto Aquele negócio Bem rosinha Assim Mas eu não consegui Agora eu vou passar O batom, galera Que é um blush Que é um blush Que eu passo Mas por cima E o lip tint Que eu falei pra vocês Então bora Passar Eu preciso me olhar No espelho Porque senão Eu não consigo Coisar Mas como era criança Eu passava Se embarrar Galera Eu ainda posso Eu amo O lip tint Galera Muito lindo Ele rosa com Eu vou colocar aqui Água Então eu já volto Com vocês Tá bom Voltei, galera Agora eu já coloquei Água Eu vou passar aqui Fica muito Forte E eu tenho um truque Gente A gente não passa Aqui, ó A gente só passa Onde tem Coisa Prontinho Vai por cima Do batomzinho Galera Galera Então Esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram Gente Eu vou ter que terminar Porque deu um problema Mas eu vou fazer Assim